1, 2, 3 Boa noite, Santa Cruz Nosso respeito Boa Astanda Appar Santa Cruz Chega de energia do mundo do sul Eu volto no palco, ganho com os beijos Nunca vou, na floresta Jovem com a chata, na floresta da cruz Chega de energia do mundo do sul Eu volto no palco, ganho com os beijos Nunca vou, na floresta Se eu volto no palco, ganho com os beijos 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 Quando grita sumir, para o reino de todos o amanhã, começa agora, a terra lhe santa. Quando grita sumir, para o reino de todos o amanhã, começa agora, a terra lhe santa. Quando grita sumir, para o reino de todos o amanhã, começa agora, a terra lhe santa. Quando grita sumir, para o reino de todos o amanhã, começa agora, a terra lhe santa. Eu vou acertar a luz, cheio de energia do mundo sul É forte do corão, vale o monte de Jesus O amor, vai pra lá te afundar Onde você que me engrote, vai me matar, vai me arrui Eu vou acertar a luz, é forte do mundo Eu vou acertar a luz, é forte do mundo Amém. 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 Amém.